Portanto, nos alegremos na presença do Senhor. Pastor Flávio Assunção. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Enquanto você procura o texto, quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor. Nos abençoa o pastor Carlos. Quero paralisar também todos que irão se batizar nesta tarde, pela decisão de fé e de obediência à palavra do Senhor. Quem encontrou o texto, diga amém. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos, digam todos, foram batizados em Moisés. Diga em Moisés. Na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjá espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era... Meus irmãos, rapidamente, o tempo não nos espera. Eu quero compartilhar essa palavra, nessa tarde tão propícia para falar algumas coisas sobre o batismo, baseado nessa narrativa do apóstolo Paulo, fazendo uma alusão ao que aconteceu lá no Velho Testamento, ainda quando o povo era retirado do Egito. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai discorrer como que se sucedeu naquele dia. E ele vai trazer isso para ensinamentos espirituais para a igreja de Coríntios. E também, como diz o texto lá na frente, para ensino nosso, para aprendizado nosso. E Paulo vai fazer uma alegoria, ou trazer uma revelação, que é a passagem do mar vermelho. Foi uma tipologia ou um tipo de batismo. É interessante a sequência que o apóstolo Paulo traz no texto. Foram batizados, depois comeram, depois beberam. Certa feita, me questionaram lá onde eu estou. Por que que a igreja só dá ceia para quem se batiza? Porque está escrito batizaram, depois comeram e depois beberam. Jesus foi batizado no capítulo 3 de Mateus. Só serviu ceia no capítulo 26. Ceia é para quem se batiza. Glória ao nome. Dá glória a Deus aí. Aleluia. O apóstolo Paulo começa a discorrer sobre esta verdade. Sobre esta verdade que é o batismo. E olha o que interessante que o apóstolo Paulo diz. Que eles foram batizados em Moisés. Diga, Moisés, outra verdade sobre o batismo que eu não posso ficar me batizando em casa. Tem que ter um Moisés. Mas eu sou a igreja, pastor. Eu viro um balde lá. Tem que vir Moisés. Jesus não se auto-batizou. Ele foi até João. Diga, glória a Deus. Essa é uma verdade sobre o batismo. Nós precisamos de uma liderança, de alguém que direcione, de alguém que instrua. Diz o texto, foram batizados em Moisés. Aqui é o lugar da bênção. Debaixo da liderança, debaixo da autoridade. E o nome do Senhor será glorificado. Então, eles passam nas águas, se batizam, comem e bebem, porque é o próximo passo daquele que desce as águas, a participação da Santa Céu. por isso o batismo é tão importante. Por isso o batismo é algo que fica marcado e é uma obediência à palavra de Deus. Ora, Jesus não tinha pecado. Pastor, por que Jesus se batizou? Para deixar um exemplo. Eu fico pensando, pastor Carlos, se Jesus se batizou e tem gente que questiona, imagine se ele não tivesse se batizado. Aperte a mão de alguém e diga, Jesus se batizou. e nós estamos aqui para cumprir a palavra. A vitória para quem se batiza, a milagre para quem se batiza, a novidade de vida para quem se batiza. Levante a sua mão para adorar. Nós estamos aqui obedecendo a palavra. Agora veja, voltando lá no Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles passam o mar, que era o tipo de batismo, que era a simbologia do batismo, que era a tipificação do batismo. Porque o que é o batismo? É o próximo passo daquele que aceita Cristo. O batismo é o tipo de uma aliança no dedo. O negócio está ficando mais sério. O que é o batismo? É um compromisso mais firmado, é uma anunciação maior. Quando você aceita Jesus, é uma espécie de namoro. Mas quando você coloca aliança no dedo, simpatiza, você está dizendo, o negócio está ficando sério agora. Eita, glória a Deus. E olhe para cá, a Bíblia diz que quando eles passam, o mar, olhe para cá você que vai batizar, quando eles passam o mar e que o último hebreu atravessa, diz a Bíblia, o mar se vê? Está fraco o mar se vê? Diga para quem está do batismo. O batismo é uma ida sem volta. A Bíblia já diga assim, o batismo é uma ida sem volta. Depois que eles passaram o mar, diz a Bíblia, o mar fecha, não dá para voltar, não dá para recuar, não dá para baixar a guarda. Depois que desce aqui, só vai parar no céu. Levante a mão para a Dorema, Dorebidori, Bitaramandori, Bitéria. Eleba comidori, entrecamassai. Pastor, e quem volta? Volta a Nado. E quem quer voltar de novo? É a Nado. Aperte a mão de alguém e diga assim, nós não somos dos que retrocedem para a perdição da alma. Nós vamos adiante. Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. É para o céu. É para o céu. É para o céu. É para o céu. Agora, o que é o batismo, pastor? É uma decisão de alguém que decidiu mudar de vida. Olhe para cá, porque eu cloncoo agora. João Batista está na beira do Rio Jordão. Na beira do Rio? Batizando. O batismo do arrependimento. Como é que funcionava? Se arrependia dos pecados e se batizava. Era o batismo do arrependimento. Não se batizava para se arrepender. Se arrependia para batizar. E por que o batismo era no Jordão? Olhe para cá. Porque dentro do Jordão tinha um altar. Onde é que está isso? Josué 4, 8. Diz a Bíblia, quando Josué atravessa o Jordão, ele leva doze pedras. Coloca no raial, faz um memorial. Mas diz o versículo 9. Dentro do Jordão, ele levantou um altar de doze pedras. E assim termina o capítulo 4. Está lá até hoje. O batismo não era o Jordão à toa. O batismo é no Jordão porque no Jordão tem um altar. E altar é lugar de morte. Desce e morre. Levanta a nova criatura. Eita glória a Deus. E João, olha para cá. João está batizando, só que se apresentaram alguns que queriam se batizar, mas queriam continuar com a mesma vida. olha para cá. Apresentaram-se alguns para se batizar e queriam continuar com o mesmo comportamento. E João disse, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. O que que João estava dizendo na beira do Jordão? Que eu preciso, você precisa, depois que se batiza, ter comportamento de alguém que mudou. Olhem para cá, o que João estava dizendo é, vocês não podem fugir da ira vindoura somente descendo na água, porque batismo não é tomar banho, batismo é decisão de quem nasceu de novo. João está chamando eles para um comportamento transformado, para uma mudança diária, o que é fruto? Fruto é comportamento, fruto é decisão, fruto é modo de se andar, de se falar, modo de se relacionar. João estava dizendo para ele, vocês precisam mostrar que mudaram. Aí o texto vai ficar forte. E aí eu entendi por que que João disse raça de víboras? E a gente lê esse texto e a gente fica espantado. Como é que João está pregando no culto de batismo e chama o povo de raça de víboras? O que João estava dizendo era o seguinte, que a cobra todo ano trocava de pele, mas continuava. João estava dizendo para eles, batismo não é para trocar de roupa, é para mudar de mente. Levante a mão. Eu quero profetizar quem mentia não vai mentir mais. Quem roubava não vai roubar mais. Quem adulterava não vai adulterar mais. Ela é baia, duro e pinta, levante a mão para adorar. Ela é bandúria, quem falava palavrão vai falar língua estranha. Quem cantava a música do mundo vai cantar hino de adoração. Eu estou liberando uma palavra para quem vem adorar. Não é a roupa que vai mudar, é a mente. Quem pode adorar é o Senhor. Ela é para churibitere bidaramandore bidaramahai. O Senhor está nos chamando hoje para Romanos do capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aperte a mão desse jovem, dessa moça, desse abadilho assim, batismo não é banho, é fruto de arrependimento. Diga, batismo não é banho, é mudança de comportamento. Eu estou liberando uma palavra para você que vai batizar. A tua vida é outra, o teu caminhar é outra, a tua fala é outra. Agora é glória, agora é poder, agora é o salvo. Quem pega? Quem pega? Quem pega? Se coloca de pé que eu quero orar pela tua vida. Ouve a série Minaramandoramá. Tem glória a Deus aí ou não? Tem glória a Deus aí ou não? Dê a mão para quem está do teu lado, dê a mão para ele, dê a mão para ela. Dê a mão para ele, diga assim, diga, não tem mais volta. Não está fraca, não tem mais volta. O mar está fechado. Digo, o mar está fechado. Agora é só no arrebatamento. Eita glória a Deus. Fecha os teus olhos aí, comece a orar por essa pessoa, comece a orar por ela. 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 Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, não é mudança de roupa, não é mudança por fora. Agora, sem mudança de mente, agora é fruto, digno de arrependimento. Nós estamos aqui, Pai, ela é mandura e pintada, mandura e pintada, bacana da Arábia. Cumprindo a palavra, obedecendo a palavra, vivendo a palavra. Vai receber na presença do Espírito. Vai receber na presença do Espírito. Vai receber na graça do Espírito. Porque o Senhor está liberando sobre você, nessa tarde, a presença dele. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.